Oi, preciosas! Tudo bem? Sejam muito, 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 muito bem-vindas a mais um vídeo. O sonho de cada mamãe, principalmente mamãe que tá grávida, é ter um estoque de fraldas. Gente, esse é o meu sonho, tá bom? Mas hoje eu vou ensinar você a saber quantas fraldas, mais ou menos, o bebê usa por dia pra você saber quantas você vai ter que pedir no seu chá de bebê, ou no seu chá de fralda, ou no que você quiser, ou até mesmo comprar. Pra quem não sabe, eu tô grávida, né? Aqui, tô gravidíssima, e estou aguardando a Jade chegar, e ela já vai chegar, graças a Deus. Faltam, acho que, três meses, menos de três meses pra minha data prevista do parto. Eu estou de 30 semanas de gravidez, e aqui está ela, titias! Oi, titias! Tá se mexendo, titias! Ela está empolgada! Eu vou falar pra vocês, princesas, uma média de quantas fraldas o bebê usa, tá bom? É uma média, mas é uma média muito realista. Eu vou passar pra vocês a média, tipo, nacional, e vou falar pra vocês a minha experiência depois, pra vocês terem uma base de mais ou menos quantos pacotes de fraldas pedir para o seu chá. Tem bebê que nasce grandão, por exemplo, se o seu bebê for nascer com mais de 3,5 kg, você nem precisa comprar fralda RN, mas geralmente o bebê, se ele nasce até 3,5 kg, 3,6 kg, você compra uma fraldinha RN, tá bom? Porque aí vai ficar melhor no corpinho da criança, e geralmente essas fraldas RN, elas têm uma proteção maior, então elas são bem legais. Quando o bebê nasce, ele usa mais fralda, porque sai muito cocô, faz bastante cocô e faz cocô toda hora. Então a média que você vai ter de fralda, de gasto de fralda por dia com o bebê RN, recém-nascido, é de 7 a 8 fraldas por dia, porque ele faz realmente bastante cocô. Mas calma, é bastante fralda, porque vai dar umas 200 fraldas por mês. Mas é um prazo curto, digamos assim, você vai fazer isso mais ou menos entre 2 ou 3 semanas de vida do bebê. Então ali, no primeiro mês praticamente, você vai usar a fralda RN se o seu bebê nascer de até 3,5 kg, 3,6 kg, tá bom? No ultrassom você consegue saber isso, você sabe a média que tá, quanto engorda mais ou menos por dia, pra você ter uma noção. Conforme o bebê vai crescendo, ele vai usar um número diferente de fralda. Você vai conseguir escolher o tamanho certinho da fralda do seu bebê, de acordo com a embalagem, porque na embalagem vem escrito o peso do bebê, pra ele usar aquele tamanho de fralda. A que você mais vai usar é a fralda M e a fralda G. Depois que ele sair do RN, ele vai começar a usar a fralda P. E depois a M por um bom tempo e a G por um bom tempo também. Então já sabe, né, se você for fazer chá de fralda, chá de bebê, peça mais fralda M e G. A única coisa ruim é que esses pacotes de fraldas que são maiores, né, eles vêm menos fraldas. Só pra sacanear com a nossa cara, porque olha, pensa num gasto, gente. Aqui em casa eu tenho uma bebê e eu sei que não é fácil gastar com fralda. A fralda P você vai usar de 6 a 8 fraldas por dia. E a fralda P você geralmente usa no bebê até uns 2 meses e meio, 3 meses de vida. Depois vem a fralda M. A fralda M é a que você vai usar por um período um pouco maior. A M geralmente você vai usar mais ou menos umas 4 ou 6, 7 fraldas por dia. E o seu bebê vai usar mais ou menos do 3º mês, 4º mês, até uns 8 meses de vida, mais ou menos, essa fralda do tamanho M. A fralda G é mais ou menos umas 4 a 6 fraldas por dia. E vai ali mais ou menos dos 9 meses de vida do bebê até um ano e 3 meses, mais ou menos. Ele vai usar essa fralda do tamanho G. Aí depois, mais ou menos, de um ano e dois meses, um ano e três meses, o bebê vai começar a usar a fralda GG, fralda XXG, XG, enfim, fralda maior. E aí você vai usar mais ou menos essa média de 4 a 6 fraldas por dia no seu bebê. Então assim, vou dar uma resumida e vou falar a minha experiência. Essa é uma média mais ou menos nacional, entendeu? De fraldas. É muita fralda? É, porque no mês a fralda não é barata pra começar, né? Mas no mês é uma quantidade boa e geralmente um pacote só não dá. Os meus bebês, gente, por experiência própria, eles usaram, assim, uma média, assim, geral, todos. Eu tenho três filhos, né? Eu tenho o Gael, a Melodia e agora a minha bebê é a Clarice e eu estou grávida da Jade. Eles usaram mais ou menos 6 fraldas por dia. 6 fraldas foi o que eles usaram mais ou menos desde que nasceram até eles pararem de usar fralda, que é um momento maravilhoso. Mas pra essa fase chegar, você vai levar um tempo, você vai precisar gastar, a não ser que você também queira usar aquelas fraldas que não são descartáveis, que faz bem pro meio ambiente, só que você precisa sempre estar lavando, limpando tudo bonitinho, certinho. Outra coisa muito importante pra te ajudar a economizar fralda. Quando o bebê recém-nascido ali, pequenininho, ele tem a pele muito sensível. Então você precisa trocar de fralda mais vezes. Por isso que ele usa tanta fralda e porque o recém-nascido faz muito cocô, porque sai aquele mecônio no começo, que é aquele cocôzinho preto, que sai toda hora. E quando o bebê faz cocô, você não pode esperar. Você já troca na hora, quando você vê que realmente tem cocô na fralda. Mas quando for só xixi, se você comprar uma fralda boa, ou uma fralda assim mais medianazinha, que não seja tão ruim, ela vai ter uma boa absorvição. O bebê não vai ficar com xixi muito em contato com a pele dele. E se você limpar direitinho a cada troca e usar uma pomada anti-assadura, se ele fizer um, dois, três xixizinho na fralda, porque não vai prejudicar em nada, entendeu? Eu não tô falando pra você deixar seu bebê mijado o dia inteiro com a fralda super pesada, incômoda, não é isso. Porque isso também é prejudicial. Principalmente se for menina, porque infecção de urina, essas coisas assim, é tenso pra mulher, né? O bebê não pode passar mais de quatro horas com a fralda. Mais de quatro horas, só se você colocou a fralda pro bebê e dormir. Mais de quatro horas com a fralda, com xixi, só xixi, é perigoso. Então é melhor você trocar e limpar bonitinho a cada troca. E passar a pomada anti-assadura vai evitar o contato direto ali do bebê, da pelezinha do bebê, que é sensível com xixi, com cocô, o que for, pra proteger. E não haja ruim, mãezinha, que você tá gastando muito com fralda, ou que o bebê tá fazendo muito xixi e tal, porque é normal o bebê fazer bastante xixi durante o dia, porque ele está hidratado, significa que ele está sendo bem nutrido, bem alimentado. Geralmente o bebê, ele faz xixi umas seis, oito vezes por dia, que é uma coisa super natural, e sem contar o cocô. Geralmente o bebê faz cocô logo depois que ele come, né? Então a minha bebê, por exemplo, ela tem um ano e três meses, ela faz cocô três ou duas vezes no dia. É super normal. Depois que ela toma o cafezinho dela da manhã, depois que ela almoça, e depois na janta também, ela faz cocô. Então é super normal. Então você vai precisar sim gastar, fez cocô, troca na hora. Não tem? Tem uma fralda melhorzinha ali que você pode comprar? Invista numa fralda melhorzinha, porque vai aguentar mais xixi, e o bebê vai continuar confortável, tá bom? Eu particularmente uso duas marcas de fraldas, geralmente, né? A que eu mais uso é a Pompom, que eu amo essa marca de fralda, eu vou confessar. E eu também gosto muito daquela Hudges, da Truma da Mônica. São as que tem um preço mais acessível aqui pra mim, no mercado, que o meu marido vai comprar. E são fraldas que eu acho que a qualidade delas são boas. Eu já usei outras, tipo, Mami Poco, já usei aquela, como que é mesmo? Pampers. Só que elas são um pouquinho mais carinhas. E quando eu usei, eu usei, assim, quando eu ganhei, né? Geralmente de outra pessoa. Mas pra comprar, são essas fraldas que eu compro, e eu acho que elas são boas. Se você tiver recomendação de fralda boa e barata, comenta aqui embaixo que eu tô precisando. Vem um bebê aqui, tem um bebê com fralda ainda, e vai demorar uns meses ainda pra eu desfraudar a Clarice. Eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, uma tabelinha com a idade de cada bebê ali e tal, a quantidade de fraldas que usa mais ou menos por dia, pra vocês poderem observar com mais tranquilidade. Mas, de qualquer forma, também vou deixar lá no meu Instagram, essa tabelinha. Então, vai lá no Instagram, se você ainda não me acompanha lá, que eu vou postar pra vocês, tá bom? Aí vocês salvam a foto, e aí vocês vão ficar por dentro de quantas fraldas o bebê vai usar por dia. Quero recomendar pra vocês essa pomadinha aqui, ó. Essa pomadinha aqui, preciosas, ela é pra assadura, ó. Eu já usei ela várias vezes nos meus bebês, e elas não podem faltar em casa. Porque, assim, qualquer assadurazinha que aparece, eu uso elas, e no dia seguinte, sumiu. Ela é muito boa. Ela é uma pomada de mistratina, com óxido de zinco. O preço dela varia bastante. Geralmente, eu pago R$12,00. Ela é uma pomada mais pra emergência. Caso o seu bebê fique com a pele ali mais irritadinha, mais vermelhazinha, eu nem espero piorar, eu já passo ela logo. Quando eu tava gravada do meu primeiro filho, gente, eu tinha um estoque de fraldas. Pelas minhas contas, usando seis fraldas por dia, no Gael, que foi o meu primeiro bebê, deu fralda suficiente pra um ano e oito meses. Então, tipo assim, pensa na realização de um sonho. Nesse bebê aqui e nos outros, eu tenho que comprar. Porque eu já estou no quarto filho, então pensa que as pessoas simplesmente esquecem que você precisa de ajuda mais do que nunca, entendeu? No primeiro filho tá todo mundo muito empolgado e tal. E depois, ó, só Deus mesmo na casa. Então, minha bebê não tem estoque de fralda ainda. Se você tem estoque de fralda na sua casa, levanta as mãos e dá glória a Deus, porque você foi uma pessoa privilegiada na sua vida. E eu tô aqui me preparando pra gastar dinheiro com fralda e com tudo que a baby já de precisar. Então, aguarde os próximos vídeos, porque tem mais vídeo de enxovaldo da bebê. Tem vídeo de comprinhas no Brás, porque sim, eu vou para o Brás. Tem vídeo de arrumando as coisinhas dela pra quando ela chegar. E tem o vídeo de quando ela for realmente chegar do meu parto, né? Que eu estou aqui com medo, mas estou muito animada e ansiosa pra essa data chegar. E que venha com parto natural, rápido, tranquilo, sem dor. Vai saber, né? Eu tenho fé. Um beijo no seu coração. Não esquece de comentar uma fralda que você acha que é boa, recomenda. E que o precinho seja legal. Aqui pra ajudar eu e outras mamães também, né? Um beijo no seu coração, sua linda. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.